Música Salve, salve rapaziada que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo uma demo de um jogo que vai lançar no final do ano galera Bloodstained galera, ritual da noite, ou seja galera Esse aqui é aquele jogo do mesmo criador de Castlevania Sifoninha da noite do Playstation 1, pra mim o melhor Castlevania galera Esse jogo aqui está em desenvolvimento ainda por ele, ele disponibilizou a demo do jogo aí galera E eu ganhei uma chave aí pra testar essa demo, espero que seja da hora E vamos testar aqui, o gráfico tá bem bonito, eu tô muito ansioso por esse jogo galera Porque eu sou muito fã do Castlevania do Playstation 1 Vamos testar aqui os comandos, aqui chuta, tal, aqui ela vai pra trás E eu tô muito ansioso por esse jogo velho, espero que, espero que, que seja um jogão mano Eu peguei uma espada, vamos equipar a espada aqui, equipamento Beleza, ela aqui ó, equipamos Vamos ver, boa Boa, quebramos aqui, agora a gente já pode quebrar E o gráfico dele já tá bem bonito velho, ele lembra bastante os jogos lá né, o do Castlevania mesmo Como eu falei, é o mesmo criador e eu ganhei aqui o acesso né, uma chave pra testar essa demo aqui Vamos testar junto aqui com vocês velho Vamos testar junto aqui, lembrando que ainda não joguei, essa aqui é a primeira vez e vamos lá Boa, derrotamos aqui o primeiro inimigo Lembrando que ainda tá em desenvolvimento, então vai ser uma demo rápida né Uma demo bem simples do jogo Jump, ok, pra pular Beleza, aqui não dá pra fazer nada Ok Vamos abrir aqui o baú Pegamos uma poção Beleza, pegamos as moedas E ele é nesse estilo de... Eita Temos um Zula Molusco aqui pra gente enfrentar como inimigos Boa Vamos derrotar Vamos subir aqui no mastro O que temos aqui Mais inimigos Boa Boa Opa, moeda Vamos testar nessa demo Eu tô gostando até agora, o gráfico tá bem legalzinho Ainda mais se tratando de uma demo né galera De uma... Não é nem a... É a demo, é uma... É um open beta né, uma demo do jogo sim Vamos lá Vamos indo pra frente aqui Onde a gente tem que ir Vamos derrotar isso aqui Opa, caímos Beleza Já que caímos Vamos derrotar aqui Mano, até a musiquinha do jogo lembra um pouco o Castlevania do Playstation 1 Eu adoro aquele Castlevania Pegamos mais porção Beleza Não dá pra quebrar nada O gráfico tá bem bonitinho Tá bem legalzinho Eu tô gostando Ok Aqui ainda não dá pra gente ir Então vamos descer Aqui não dá Vamos vir pra esse lado primeiro Mais inimigos Boa Boa Pegamos o nosso primeiro poder Ah não Ganhamos level Não foi o primeiro poder ainda Esse sim é o nosso primeiro poder A gente vai ganhar o poder de fogo É isso? É isso mesmo Poder de fogo Vamos lá Vamos tocar fogo aqui Boa Destruiu aqui a parede Pegamos nossa primeira magia É da hora quando eles queimam pelo fogo Eles meio que Eles queimam de dentro pra fora Ok Ok Vamos lá Tô gostando Até agora minhas primeiras impressões Estão sendo muito boas Boa Ai caramba Boa Não Tem medida de fogo Tem Você tem medida de fogo Tem Beleza Temos um baú aqui Vamos ver o que a gente encontra Um éter Ok Derrotamos Esses inimigos Esses inimigos aqui Eles parecem aqueles Mofados do Resident 7 Não lembra um pouco rapaziada Boa Fogo neles Boa Boa Até agora tá de boa Tá tudo tranquilo Só um fogo é o suficiente Pra derrotar eles Opa Boa Tamo bem Tamo bem E passando Ganhamos mais um level O jogo tá muito bonito Velho Baú Ganhamos a bota E uma porção Vamos aqui Ainda não temos a roupa Temos a segunda roupa Essa daqui Vamos ver Aumenta um pouco mais A nossa defesa Vai ser ela mesmo Não temos esse acessório Não temos esse Esse já tá equipado No lugar da espada A gente pode pôr a bota Vamos ver o que que ela faz Ah Ela dá bica Vamos ver Vamos ver na prática O que que essa bica faz Ah É boazinha também Ó Eu prefiro a espada Mas a Mas o chute também é legalzinha É diferente É algo diferente né Aí ó Eita Nessas horas aqui que eu falo Espada pra que te quero Fogo nele Boa Oh doido Ae ganhamos mais um poder Ok Vamos ver o que que isso aqui faz Como que muda Não sei O que que aquele poder faz Eu hein Sinceramente Eu não sei Vamos ver se Se mostra aqui Não Não mostra É Sinceramente Eu não sei O que que ele faz Mas ok Desceu tudo Joe Rapaz Vamos lá Eita Opa Ganhamos mais alguma coisa O que que a gente ganhou Ah A gente ganhou Mais esse poder aqui agora É meio que um Um gás tóxico né Ó É isso mesmo Lembra bastante Um gás tóxico Vamos abrir o baú Mais uma porção Ok Bem forte Também esse poder Além do poder de fogo A gente tem esse poder agora Derrotamos Que coisa que serve Serve É bom Vamos tocar fogo aqui Ó Boa Vamos ver primeiro Embaixo O que tem Vamos começar De baixo pra cima Dois baú Ether E um anel Vamos equipar esse anel Aqui ó Ok Equipado Tem alguma coisa Não Vamos Vim aqui Ah Inventário Vamos usar uma porção E vamos usar um Ether Dois Ether Beleza Só pra gente recuperar Tudo Ficar full power Porque eu tô achando Que já tá acabando A demo Velho Olé Nossa Esse derrotamos Mesmo na hora Que ele brotou Mais um canhão Não Esse foco A gente estourou Já Beleza É isso mesmo Agora é só A gente Pra frente Vamos ver O mapa Aqui ó Pra ser uma demo Até que tem Bastante coisa Pra fazer Não dá Pra entrar Ali Então vamos Voltar Aqui É Realmente Até que tem Bastante coisa Pra ser Feita Aqui Nessa demo Legal Gostei Boa Vamos entrar De novo Vamos dar mais Uma pequena Explorada Opa Dois baús Porção E máximo Ether Boa Não dá Né Pra ali Porque E Pelo que eu tô vendo Agora sim A gente já vai enfrentar O chefe Aí O chefe final Pra encerrar a demo Mas que a gente nem enfrenta Será que você chega a enfrentar? Olha que da hora O gráfico tá bem legal Eu tô gostando Eu tô ansioso Pra O lançamento Desse jogo Vamos batendo Ai caramba Tô ansioso Pro lançamento Eu vou tacando poder Nele aqui Ai caramba Amaii O ignorante Toma Toma Olha Amiga Assim velho Não dou banho Não Calma aí Calma aí Calma aí Vamos aqui Vamos bater nela Fogo nela Isso aqui Tira um topo Não 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 compensa Ela voltou pra cá Boa Derrotamos Muito fácil Muito fácil Se trata de uma demo Né galera Então Essa aqui é a demo Do Bloodstain Ritual da noite Que vai ser lançado Provavelmente No final do ano Minhas primeiras impressões É que eu gostei bastante Lembra bastante O Castilevane antigo Mesmo O Castilevane antigo Que eu gostava Então deixe No comentário O que vocês acharam Se vocês gostaram Também Vamos encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu Tamo junto É nóis Essa foi a demo Rapidinha né Fui